Gente, você piscou e eu estou de volta aqui no TV Zé em Chamas, no canal Humor Multishow. Já entrevistei Luísa Sonza. Você que não viu, vai estar por aqui, tá? E agora com quem eu estou aqui, Pabllo. Pabllo, tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Melhor agora com você. Gostoso. Gostoso, gostosão. Ó, eu vou fazer joguinho com você, vai ter perguntas. Quero você respondendo tudo e pisando, tá? Tudo. Vamos lá. Qual foi o melhor verão da sua vida? De 1985, quando, né? Alá! Não, eu acho que você ia contar uma história super assim. Não, mano. Melhor verão, ano passado, né? Que eu estava aí com shows, com meus fãs perto de mim, carnaval, truando, quebrando tudo. Eu vou sentir um pouco de falta esse ano, mas o importante é estar com saúde. E ano que vem a gente está aí de volta. Inclusive, gente, eu estava lá em Salvador, no trio dela. Os quatro dias ela passou lá com o trio. Ai, não aguento, tá saudável. Que delícia, ai. Qual a situação da vida que faz suar de nervoso? A minha, por exemplo, agora é essa. Ah, suar de nervoso? Encontrar alguém que eu nunca conheci. Por exemplo, ir para um date com uma pessoa que eu nunca conheci. Tipo, a gente conversa pela internet e a gente vai se encontrar hoje. Aí eu me arrumo já suando, já. Você faz esses dates assim? Eu acho, é claro. Eu estou viva, estou morta, não. Gente, o povo não acha que é fake, não? Acha, mas aí eu falo assim... Quando chega, né? E aí? Ai, mulher. Eu nunca fiz esse contraste, não. Tenho medo, sabia? Eu sou mais de pegar na festa. Vocês acreditam que a Álvaro nunca fez? Eu também não acredito, não. É isso aí. Qual foi o momento noite mais quente assim da sua vida? Aquele dia, eu e você, em Sergipe. Ai, meu Deus. Noite mais marcante? Ai, em Miami, com as minhas amigas, saindo da Twister, que é uma balada de lá. Saudades. E você já passou algum perrengue de verão assim? Já, né? Uma vez eu estava numa praia. Gente, eu vou ter que contar essa história. Eu posso contar? Conta, por favor. Eu estava na praia muito Let's Go. Aí, tipo, cinco bais quiseram ficar comigo. Aí eu tive que escolher entre os cinco, mas não rolou entre nenhum cinco. Que é isso? Eu acho que você ia falar que pegou os cinco? Não, nenhum estava à altura como você. Ai, gente, eu estava na mão de cima de mim. Que vergonha, meu Deus do céu. Com marquinha de biquíni ou sem marquinha? Com marquinha. Com marquinha, lógico. Alá, querida. Fio dental, uma coisa bem bandida, uma coisa bem... Entendeu? Praia, piscina ou lancha? Os três, né? Porque a casa tem que ter piscina, na frente da praia tem que ter uma lancha me esperando. Amo, gente. Na lata. E dá um spoiler pra gente aqui sobre o seu próximo hit, que tá por vir. Ah, eu só quero falar que piranha também ama, piranha também chora. Gente, vai ser assim? Vai. Ai, eu tô muito ansioso. Igual as músicas que eu danço de manhã, que eu chego e falo que sou piranha mesmo, já tô ansiosa. Mas não é, mona? Eu amo. E pra você, qual foi o maior hit de verão de todos os tempos? Assim, um que marque. Bandida, agora que eu lancei com Pocah. Disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube com um clipe incrível. Bandida. Saindo daqui, já vai lá assistir Bandida, gente. Tá que stream na lenda. Vou cantar hoje no programa. Vai, eu já dancei ali nos bastidores. Eu vi. Foi gostoso demais. Quem é o seu ou sua maior conselheira no assunto carreira? No assunto carreira, minha mãe e meus dois pais. Mamãe Verônica, Leocardio Rezende, Ian Hayashi, minhas amigas que estão perto, você também. Um beijo pra eles. Gente, ia ter um beijão aqui agora? Você achou difícil separar a sua vida pessoal da vida profissional? Ou você, eu vejo você sempre fazendo caixa de perguntas, né? Tacando tudo, bota a mãe pra dançar tudo. No começo era muito difícil, agora eu vou te falar a verdade. Mas é uma coisa que quem quer ser artista, quem quer trabalhar com esse ramo, tem que lidar, Mona. Mas assim, eu procuro sempre preservar o meu lado pessoal cada vez mais. Até porque o que eu quero mostrar é isso aqui, o que a gente tá aqui vivendo agora, sabe? O meu sonho, gente, é entrar nos melhores amigos da Pabllo do Instagram. Pra ver. Ela de manhã nos after, é meu sonho. Mora, não vou. Me bota, me bota, tá aqui, indagada que foi. Já pensou no seu look pra tomar vacina? Óbvio que já. Como e você ia com esse? Não, esse daqui foi só pro TVZ de verão hoje. Só pro TVZ? Pra você. Pra mim também? Pra você olhar bastante. Já reparei. E curtir muito. Você descende escada. Mas o meu look de tomar vacina é uma bota na virilha, uma calcinha, né? Bem Cris Cabana, um top, tá ótimo. Pode botar onde quiser. E qual o seu plano pra 2021? O meu plano pra 2021 é estar viva, com saúde, cantando muito, fazendo show com os meus novos projetos, novos álbuns, com todos os meus fãs com saúde, inclusive vendo você no meu camarim, que é uma coisa assim que é corriqueira. Mas o que eu desejo é saúde pra todo mundo que tá assistindo a gente em casa e que isso passe logo. Como você recebeu a notícia sobre a sua indicação ao Glad Awards? Pra quem não sabe, gente, o Glad Awards foi uma premiação criada pra homenagear os nomes no destaque da comunidade LGBTQIA+, no mundo pop. Bom. É. Me conta aí, como você recebeu essa notícia? Eu fiquei muito feliz porque Britney já ganhou, Lady Gaga já ganhou, Beyoncé já ganhou. Então, mesmo se a gente não ganhar uma representatividade muito grande pra comunidade LGBTQIA+, do Brasil, espero que eu ganhe e traga esse troféu pra cá porque a gente merece muito, né? Só de ter uma drag brasileira, gente, compreendeu? Nordeste ainda tem que ganhar sim. Eu quero todo mundo fazendo torcida. Quando você lembra que a gente tá indicada na mesma categoria de artistas como Lady Gaga, Miley Cyrus, Sam Smith, Rick Martin, você pensa que nem aquela famosa frase da Ana Rogê, vencei na vida? Tu acredita que eu lembro do começo? Eu lembro de quando eu não era indicada a nada. De quando a gente tava começando lá, tentando fazer música, tentando trazer representatividade pras pessoas. E que era boicotada? A gente ainda é, né? Mas a gente aproveita os espaços onde a gente é bem recebido, como aqui no Multishow. Pra poder trazer essa visibilidade. E eu me sinto muito feliz, Álvaro, porque eu lembro do menino que tava lá em Caxias do Maranhão, com 13 anos, sonhando em um dia, tá cantando, sendo alguém, representando pessoas. E hoje a gente tá aqui. Então, ganhando ou não ganhando, eu me sinto muito feliz. Tudo pra mim, gente. Como foi o reencontro de Pabllo e Anlita na gravação do clipe Mal do Turco? Muitas brigas, ela me cobrou 70 mil dólares. Puxou a peruca, foi um babado só. Anlita, mulher, pelo amor de Deus, mulher. Um beijo nada, mulher. A gente já tinha conversado, foi tudo muito legal. E é bom ver como eu, fã de Anlita, que tá aí fazendo esse legado, 10 anos já de carreira, que abriu muitas portas pra gente, voltar o ciclo de amizade dela pra mim não tem preço. E ouçam louco em todas as plataformas digitais. E na gravação do clipe de Mal do Turco, quem era mais bagunceira, assim, não parava quieta? Mana, vou ter que falar a verdade, que era a Luísa e a Anlita. Eu tava, tipo, como eu tenho que fazer minha maquiagem... Não, e olha assim! Eu tenho que fazer minha maquiagem, Álvaro. Então, eu era muito concentradinha. Eu ficava lá no trailer e bum, bum, bum. A Luísa, gente, arrasou. Porque tinha um trailer pra cada uma. Nunca me senti tão... A Luísa arrasou. Mas elas bagunçavam muito. Elas bagunçavam muito. Era bebida e caixa de som funk, 150. Menina, era um babado. Era uma festa dentro do clipe. Um núcleo dentro do clipe, sacou? Era ótimo. Você furou o boninho quando postou que torcia pela Pocah? Conta pra gente esse babado. Torço pela Pocah ainda. Eu espero que ela, né, acorde aí pro jogo amiga, pelo amor de Deus, mulher. Ó, mas agora a minha torcida é para a Gil. Pocah na final também, porque Pocah é minha amiga. A Gil tá dando dependente de fora. Mas a Gil tem que estar na final. Você acha o quê? Com certeza, Gilberto. Gilberto é tudo. Amo Gilberto. Você gosta de Gilberto? Amo Gilberto. Qual sua torcida, BBB? Gilberto. É, Guar, gostei. E você participaria do Big Brother? Fazendo show com toda certeza. E como participou aqui, não? Não. Imagina, você se montar pra cada festa. Nossa, mana, eu ia querer me montar todo dia. Me montar pra malhar. Ah, imagina. Me montar pra tomar café. Me montar pra almoçar. Me montar pra ser esculachada. Se bem que ia ser uma boa economia, tipo assim, ocupar o tempo, né, que ela não tem nada pra fazer. Eu ia se tornar de malhar e tomar sol. Dormir, uma delícia. Adoro. A Gabi Amarantes falou que sonhou com você grávida. Você tem vontade de ter filhos? Ela tá emocionada, gente. Ela tá esperando o uso. Eu vi isso na internet. Eu falei, que porra era a mulher da noite? Olha, gente. Mona, eu quase te mandei uma mensagem perguntando assim, vamos ter um filho? Nossa, duas. Mona, é assim, eu não quero namorar agora, não quero casar, não quero ter filho. Eu tenho meu sobrinho de sete anos, Arthur, que eu amo. Um beijo, mamãe. Um beijo, Arthur. Um beijo, doutor. Mas o meu filho é a minha carreira, são os meus fãs. E depois dessa quarentena, dessa pandemia que ainda tá em vigência aí, infelizmente, eu quero sair disso cada vez mais livre e mais solta pra poder viajar, conhecer pessoas, abraçar, beijar. Eu fico todo sem jeito, e eu não sou assim. Ah, podia ser. Eu sou piranhão total, gente, mas pode me deixar sem jeito. Meu boy, tá assistindo tudo isso. Boy, se você tá assistindo, coitado, amor, que é só eu piscar a alma de eu estar na minha. Não mentiu, né? Não mentiu, eu tô com medo de latir aqui. Aí, vamos lá. Ó, agora tem uma brincadeira que se chama Vai Catar Coquinho. Tem uns coquinhos aqui, tá vendo? E você tem direito a dois Vai Catar Coquinho. Tipo, uma pergunta que você não quer responder, você fala Vai Catar Coquinho. Ai, me chamou, pois não vai existir aqui hoje. Não quero ver se é boa mesmo, mas tem direito a dois, tá, se você quiser. Tá bom. Escola de um. Esse aqui, o primeiro. Esse aqui? É igual a mulher, tô falando muito rápido. Na hora H, o que te deixa no modo turno? Línguas. Línguas? Em qualquer parte do corpo, o meu modo turbo ativa na hora. Mamilos? Também. Amo. Eu vou terminar meu raciocínio depois dessa entrevista. Meu pai é terno, gente. Mamilos principal mesmo. Descreva a noite mais quente da sua vida. A noite mais quente da minha vida? Oh my God. É difícil porque, né? São tantos. Já tenho aí 26 anos. Imagine quantas noites quentes a gata não já teve. Mas a noite mais quente da minha vida, foi no dia que eu fiz... Meu pai me olhando ali. Ai, que eu fiz 18 anos. Foi legal demais. Gente, Lula. Vamos plantar época. É 18 anos, foi muito quente. Tá, vai. Escolhe mais duas. Esse e esse. Vou começar por esse, tá? Tá bom. Rapidinho. Mostra a sua última mensagem no WhatsApp. Ih, amor. De trabalho. De trabalho. Pabllo Vittafala, a gente acredita. Faça uma lista do top 5 melhores amigos da sua vida. Não vale incluir mãe nem namorado. Olha, você, Dani Bond. Beijo, Dani. Luísa Sonza, Anira e meu pai, pra ir fechar o Bond. Amei. Gente, acabou de entrevistar com o Pabllo, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, bota comentário, emoji, se vocês quiserem. Se inscreve aqui no canal do Multishow, tá? E até a próxima. Beijo. Beijãoz.